Olá, olá! Seja muito bem-vinda à sétima e última aula do nosso aquecimento para o curso gratuito IMA de Pacientes Premium. Eu sou Juliana Marques e além de ser uma paciente Premium, eu sou mentora de mais de 5 mil profissionais que já implementaram o meu método para criar o seu posicionamento Premium na internet e assim dobrar, triplicar, multiplicar seu faturamento. Nos próximos 3 dias durante o curso gratuito IMA de Pacientes Premium, eu vou te mostrar como esse método já fez centenas de profissionais da saúde que trabalham em consultórios, dobrarem, triplicarem, multiplicarem o seu faturamento de forma leve, fazendo a internet trabalhar com você. E isso sem ficar escravo das redes sociais, sem se tornar blogueira, sem expor a vida pessoal, sem ostentar e sem precisar trocar o seu tempo por dinheiro. Foram milhares de profissionais que implementaram esse método, algumas que estavam começando do zero, outras já tinham anos de carreira, algumas já estavam presentes nas redes sociais, outras iam começar agora na internet. Foram profissionais que dependiam de indicação, outras que nem sequer tinham pacientes, profissionais com consultórios gigantes, que já faturavam seis registros, múltiplos registros por mês e outras que nem tinham o próprio consultório. Esse método ajudou profissionais que atendem cidades grandes, profissionais que atendem cidades pequenas, profissionais que dependiam de convênio, não importa o momento que você esteja vivendo na sua carreira, na área da saúde. Esse método te ajudará a criar o seu posicionamento premium na internet, para que a partir de agora você consiga atrair somente pacientes premium e assim dobre o seu faturamento. E quando eu digo aqui que a minha missão é fazer com que você dobre o seu faturamento, você pode pensar, nossa, mas ela só fala de dinheiro. Por isso eu quero deixar bem claro que não significa ter um posicionamento premium na internet. não significa ostentar, não significa pensar só em dinheiro, não significa ser mercenária, gananciosa. Esse curso gratuito, o IMA de pacientes premium, não tem como objetivo te deixar rica da noite para ver. Não tem como objetivo somente o dinheiro para você poder ostentar com futilidades. A minha missão aqui é que você crie um posicionamento premium para transformar, ajudar e salvar cada vez mais eles. Eu quero que você tenha pacientes que te valorizam e pagam acima da média para que você possa ter retorno financeiro para você poder investir em conhecimento, em atualizações, em experiências para o seu paciente, em equipamentos, tratamentos novos, para que você possa investir na sua saúde, porque você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Dinheiro não é o fim aqui, é o meio para que você se torne um instrumento na vida de centenas de pessoas, para que você possa cumprir a sua missão como profissional da saúde, que é ajudar a salvar o máximo de vidas que você puder. Ficou claro o nosso objetivo aqui? Se sim, escreve aqui nos comentários se ficou claro. Jo, as aulas de aquecimento que aconteceram nos últimos sete dias foram para te preparar para o IMA de pacientes premium. O foco é você conseguir atrair pacientes premium em todos os dias. E esse curso gratuito não é para todo mundo, é exclusivo para profissionais da saúde e você só vai conseguir participar das três aulas do IMA de pacientes premium que aconteceram nos dias 27, 28 e 29 de agosto se você estiver inscrita no nosso evento. Para você se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então ir lá na minha bio do Instagram, arrobaju.martisb. Depois que você se inscrever, é muito importante entrar no grupo exclusivo do WhatsApp que será por onde eu vou enviar todos os materiais, os presentes, os links de acesso às três aulas do IMA de pacientes premium para você já colocar tudo o que você vai aprender aqui na prática. E se você tiver qualquer dificuldade na hora de se inscrever no evento ou entrar no grupo do WhatsApp envia um direct para mim lá no arrobaju.martisb ou aqui nos comentários, minha equipe vai te ajudar. E por que eu estou dando esses recados logo no início? Porque ao longo do aquecimento e do nosso curso gratuito eu vou entregar vários materiais, presentes, fazer sorteios somente para quem estiver dentro do grupo. Vão ter vários presentes que serão por tempo limitado e você só vai poder ganhar se você estiver no grupo até o final. Então não deixe de participar de tudo porque quem conhece a minha entrega sabe que quando eu faço esses cursos gratuitos eles são de fato para te transformar já por aí. E só para dar um spoiler eu vou contar alguns dos presentes que você vai poder participar e ganhar aí se você estiver dentro do grupo. Para começar eu vou sortear cinco profissionais da área da saúde para receberem uma consultoria de posicionamento ao vivo comigo para eu poder te direcionar sobre o que fazer para atrair pacientes premium todos os dias de acordo com o seu caso específico. Nessa consultoria eu vou te entregar um diagnóstico completo, resolver um problema que você enfrenta no seu consultório 100% gratuito. Fora isso eu também vou sortear uma vaga dentro do nosso curso Método 11, o curso mais desejado hoje, o maior curso de posicionamento, branding e vendas para profissionais da saúde. O curso que já transformou a vida de mais de 5 mil profissionais. E todo mundo que estiver no grupo e participar do aquecimento das três aulas do IMA vão ganhar o nosso ebook completo de branding com todas as informações que você precisa para trabalhar o seu branding e assim se diferenciar e se destacar na sua área. E olha, isso aqui são só algumas, tá? Só algumas coisas que você vai ganhar, não quero dar mais spoilers agora. Um aviso muito importante, para você concorrer e ganhar todos esses presentes, você vai precisar das palavras-chave que eu vou revelar para você somente durante as nossas aulas ao vivo aqui de aquecimento. Então são duas coisas fundamentais que você precisa fazer nos próximos dias. Primeiro, estar presente nas nossas aulas para descobrir quais são as palavras-chave. Segundo, estar dentro do grupo da WhatsApp para acessar todos os materiais, os bônus e os links. Portanto, já entenderam todos os recados? Fiquem de olho e se organizem para não perder nada. Temos uma corda aqui? Comenta nos comentários. Tô de acordo. Nessa sétima e última aula de aquecimento, eu vou revelar qual é o grande impedimento para você alcançar seis dígitos mensais com o seu consultório hoje. Só que antes de começarmos, eu tenho um aviso importante para você. Hoje é o último dia de você concorrer a uma bolsa de estudos no método OUS. O meu método de branding, posicionamento e vendas que faz com que mulheres faturem um milhão, dois milhões, três milhões com o seu consultório e com a sua clínica. Todas que enviaram as palavras-chave no meu direct estão concorrendo. Você precisa ter enviado as sete palavras para você poder concorrer. Então não perca tempo. Se você perdeu algumas das aulas, corre lá, assiste para você poder me enviar. Porque o nosso sorteio vai acontecer amanhã, meio dia, no meu Instagram. Então assiste todas as aulas para você pegar a palavra-chave, me mandar lá no direct e poder ganhar, ter acesso a esse conhecimento tão requisitado que tem transformado milhares de profissionais da saúde. Então vamos ao que está te impedindo de alcançar os seis dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais. Só tem uma coisa que está te impedindo de alcançar os 100 mil reais. Vender só para quem já sabe o que precisa de você. É isso mesmo, o que está te impedindo de escalar o seu faturamento para seis dígitos, ou seja, múltiplos 100 mil reais aí por mês, é que você está focada em vender somente para as pessoas que já sabem que precisam de você. Ou seja, você está ali fazendo um conteúdo, falando só com as pessoas que já estão procurando pelo que você oferece. Você está falando com quem veio do convênio. Quem vem de convênio, gente, é um profissional que procurou pela sua especialização. Ele estava procurando por uma consulta de dermatologia, estava procurando por uma consulta de oncologia. Ele não estava procurando por você, ele é uma pessoa que já sabe que tem um problema. Agora eu preciso te revelar algo que você vai ficar de queixo caído. Para cada uma pessoa que já sabe que precisa de você, existem outras mil pessoas que precisam de você, mas não sabem. Deixa eu te explicar a diferença dessas duas pessoas. Existe um público, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe um público que está triste, existe uma pessoa que ela está triste, que ela está com a vida difícil, que ela está se sentindo culpada, ela está depressiva, ela está quase na beira de um burnout. E ela acha que a vida dela é assim mesmo. Ela acha que a vida é assim mesmo, está todo mundo triste, está difícil para todo mundo. Ela culpa, sei lá, o governo, ela culpa isso, culpa aquilo. E ela acha que não tem solução para ela. Essa pessoa, ela podia fazer terapia, ela podia ir em uma psicóloga e ter uma vida muito melhor, mais leve. Mas ela não sabe. Ela não sabe que ela tem um problema, ela acha que é normal. Ela acha que é normal ela ter uma vida difícil, ela acha que é normal a vida dela ser triste, ela acha que é normal ela não querer encontrar ninguém, não querer sair de casa. Então, essa pessoa é uma pessoa que precisa de você, mas não sabe. E você poderia estar alcançando essa pessoa e atendendo essa pessoa. Mesma coisa nas outras áreas. Dei um exemplo da psicologia. Em uma outra área, como por exemplo, não sei, ginecologia, endocrinologia. A pessoa está ali para baixo, ela está sem ânimo, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de sair de casa. E ela acha que é assim mesmo. Ela acha que é difícil mesmo, que a vida é assim mesmo, que ela está cansada, que é isso mesmo. Mas, na verdade, ela está com uma disfunção hormonal. Mas ela não sabe. Ela não sabe que ela tem um problema. E aí, por isso, ela não vai até você. Ela não te procura, ela não paga a consulta. Porque ela não sabe que precisa de você. Deixa eu te falar uma coisa. Você fica focada só em quem já sabe que precisa de você. Você está se limitando a um a cada mil pessoas que poderiam estar no seu consultório. Você está falando com um a cada mil pessoas que poderiam estar pagando muito mais caro para ter a sua ajuda. A maioria dos profissionais da saúde, eles cometem um grande erro de só falarem com quem já sabe que precisa deles. Ou seja, a pessoa já está procurando um psicólogo. A pessoa já colocou lá no convênio. Psicólogo. Já colocou lá no convênio. Um nutricionista. Já colocou lá no convênio. Ginecologista. 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 Aí você está falando só com essa pessoa. Ou seja, a pessoa procurou lá na lupa do Instagram. Dermatologista. Ela já sabe que ela tem um problema. Ela já está procurando por você. Só que a quantidade de pessoas que precisam de você e não sabem é muito maior. E aí você está lá fazendo um conteúdo só assim. Como tratar dermatite. Se você faz um conteúdo como tratar dermatite, você está falando só com quem já sabe que tem dermatite. Já está procurando por essa solução. Agora, se você faz um conteúdo com sintoma do tipo, ah, você está com uma coceira. Aí às vezes a pessoa que está com uma coceira, não sabia que estava com dermatite. Ela vai e fala, caramba, estou com uma coceira. Aí ela vê o seu conteúdo e ela fala assim, meu Deus. Estou com dermatite, eu não sabia. Eu preciso dessa doutora e eu não sabia. Vou agendar agora a consulta com ela. Percebe? Você começa a fazer um conteúdo para pessoas que não sabiam o que precisam de você. Por que as minhas alunas do Método Ouse, elas têm resultados tão rápidos? Com uma estratégia, elas faturam 100 mil, elas faturam 200 mil reais. Porque elas simplesmente multiplicam em mil vezes a quantidade de pessoas que elas estavam se comunicando. Durante muito tempo elas se comunicavam só com uma pessoa. De repente, esse leque abre para mil. É aquilo que eu te falei, para cada uma pessoa que sabe que precisa de você, existem outras mil que precisam de você e não sabem. Então você é uma psicóloga especialista em ansiedade. Aí você vai lá e faz um conteúdo. Ah, três formas de controlar a ansiedade. Gente, deixa eu te falar. Você está focando em um público que já sabe que tem ansiedade. Só quem vai assistir esse conteúdo é quem já sabe que tem ansiedade. Mas deixa eu te falar. Para cada uma pessoa que sabe que tem ansiedade, existem outras mil que têm ansiedade e não sabem que tem. Existem outras mil que têm ansiedade e não fazem ideia de que elas precisam de ajuda. De que existe uma vida melhor para elas. De que existe uma vida muito mais leve para elas. E aí você fica com esse conteúdo se limitando somente a quem já sabe. Sendo que existem outras mil pessoas. Essa quantidade que você atende hoje, ela pode ser multiplicada por mil. E aí por isso que a gente encontra tantos pacientes premium. Por isso que as minhas mentoradas, as minhas alunas, recebem tantos pacientes premium. Porque elas param de limitar a comunicação dela. E elas amplificam a comunicação dela. A maioria dos profissionais da saúde fala de uma forma extremamente limitada. A maioria dos profissionais da saúde não sabem usar a internet para alcançar muito mais pessoas. Por que que eu falo que quando você tem posicionamento premium, por que que no Método Oso eu ensino você a ter um posicionamento premium e usar a internet para trabalhar com você? Porque você passa a usar a internet para falar com muito mais pessoas. O conteúdo premium é diferente dos outros conteúdos que vocês fazem, do marketing tradicional. Porque o marketing tradicional é óbvio. O marketing tradicional é mais do mesmo. O marketing tradicional é aquele conteúdo frio, robotizado. Parece que o chat de EPT que escreveu. Parece que foi uma agência de marketing que escreveu, que veio do Google. Que a agência de marketing foi lá, jogou no Google e escreveu lá. Na social media que escreveu, uma estratégia de conteúdo que escreveu. Quando na verdade o que você precisa é saber de posicionamento. Quando eu falo de posicionamento premium, eu falo de uma comunicação onde as pessoas elas te admiram, elas passam a desejar o que você oferece, elas passam a querer o que você oferece. E elas entendem a necessidade de ter em você. Uma das estratégias que eu ensino dentro do Método 12 é a criação de necessidade. A maioria das pessoas está empurrando com a barriga. Elas precisam de você, mas elas estão achando caro. Por que ela acha caro? Porque não priorizou. Não existe isso de achar caro, gente. Dinheiro é prioridade. Vou te provar por que dinheiro é prioridade. Por que as pessoas não estão pagando mais caro. Porque você não está mostrando a prioridade para elas. Se você é uma... Se você encontra... Pensa comigo. Se você encontra um apartamento que vale um milhão de reais na sua cidade. Na sua cidade, onde um apartamento vale um milhão de reais? Aqui em Brasília, na Asa Sul, um apartamento de dois quartos, três quartos, ele vale um milhão de reais. Imagina se você encontra um apartamento que vale um milhão de reais. Sendo vendido por cem mil reais. Você investiga, você vê que ele está tudo certinho. Ele está tudo organizado. Não tem nenhum erro ali. Só que o proprietário quer vender logo. Ele está vendendo por cem mil reais. Você vai ou não vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro, mesmo que você não tenha? Mesmo que você não tenha. Você pega emprestado, você dá um jeito ali para você comprar, depois você revende. Compra por cem mil, vende por um milhão. Você paga. Pode pagar o dobro para a pessoa que você pegou emprestado. Você ainda fica, você ainda ganha dinheiro. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, se ela vê que aquilo ali é prioridade, se ela vê que aquilo ali é importante, ela dá um jeito. Essa coisa do caro ou barato é questão de prioridade. Se a pessoa ainda não está comprando de você, se você não está convertendo os seus conteúdos, é porque você não mostrou que aquilo é prioridade para elas. A verdade, gente, é que é tudo sobre a fórmula que a gente comunica o que a gente está comunicando. Se você não está comunicando aquilo como algo que é prioridade para as pessoas, elas não vão enxergar como prioridade. Elas não vão investir mais caro naquilo. Elas vão continuar achando que aquilo ali está lá no final do rol das prioridades dela. E aí o que mais acontece, gente? Aquele paciente, aquele paciente, deixa de pagar na sua consulta o mesmo valor que ela está pagando para fazer a unha de gel. O mesmo valor que ela está pagando para fazer os cílios, poxa, isso. O mesmo valor que ela está pagando para colocar um aplique no cabelo. Ou mais, né? Aplique no cabelo vai de mil, dois mil, três mil, quatro mil reais. Aí a pessoa paga três, quatro mil reais para fazer um aplique no cabelo que não precisava um mega hair. Mas você aí está com medo de aumentar o preço da sua consulta. Você entende que a questão de prioridade não é porque a pessoa não vai pagar. Porque você não mostrou para ela que é prioridade ainda. Isso é muito importante, gente. Você precisa começar a ter uma comunicação, um posicionamento premium. Onde você tem estratégias para mostrar para as pessoas que aquilo é prioridade. Onde você tem estratégias para você mostrar para as pessoas que o que você oferece é para elas. Onde você tem estratégia para alcançar muito mais pessoas. E assim fazer a internet trabalhar com você. É exatamente isso que eu ensino no Método Oso. E no Método Oso eu passo os scripts prontos. Você não tem que ficar pensando. Por quê? Porque aí o profissional da saúde que eu sei que não tem tempo. Que eu sei que tem a vida corrida. Que atende muito. Que tem que estudar da sua área. E não precisa ficar experto em marketing, não, gente. Você que é profissional da saúde tem que estudar a sua área. Você que é profissional da saúde tem que estudar a sua especialização. Tem que se atualizar, tem que ir para congresso. É tanta coisa para você estudar. Você não tem que ficar estudando marketing. Você não tem que ficar estudando posicionamento. Você não tem que ficar estudando branding. Você não tem que ficar estudando vendas. Você pega ali os scripts prontos que eu te passei já de conteúdo. Que é um script que vai gerar conexão. Que vai gerar admiração. Que vai gerar necessidade. Vai criar ação de necessidade. Vai fazer com que as pessoas queiram você. Queiram a sua opinião. Pagar mais caro pela sua opinião. Você só aplica. Você troca as suas palavras. Percebem? Então é muito importante que você use a internet. Para você alcançar mais pessoas. E é isso que vai fazer com que você alcance o seu registro de faturamento. Sem precisar ficar dependente de indicação. Sem precisar ficar dependente de contatos. De networking. De outros profissionais da sua área. Te indicarem, trazerem pacientes. Chega disso, gente. Você é uma ferramenta para você não depender de ninguém. Para você ter uma carreira. Onde você constrói essa carreira. Onde você faz o post ali. E você atrai milhares de pacientes. Percebem? É isso que eu quero que vocês tenham. Que vocês tenham essa liberdade. Que vocês tenham uma carreira leve. Onde você... As pessoas pagam mais caro. Você tem recursos para você investir em conhecimento. Você investir em atualizações. Você investir no seu paciente. É você ter tempo. Tempo para você poder investir no seu paciente. Mais tempo para você investir em você. Na sua saúde. E ter tempo para as pessoas que você ama. Quando você tem um posicionamento premium. Você tem as pessoas pagando mais caro. E aí por isso você não precisa ficar focando em quantidade. Em dar um milhão de plantão. Um milhão de... Convênios. Gente, o convênio está cada vez pagando mais barato. Você está na hora de se acordar. Está na hora de você mudar isso. E ir para o particular. Percebe? Porque aí você não depende de outras pessoas. Não depende de outras coisas. Está na hora de você poder ter o domínio. Ter o controle sobre a sua carreira. E a melhor forma de fazer isso é na internet. Tudo que eu estou te falando nessas aulas de aquecimento do IMA de Pacientes Premium. Eu vou te provar através dos resultados das minhas alunas. Que são profissionais da saúde. Porque eu não trabalho com agismo. Eu trabalho com estratégia. Com provas. Com método. E eu quero te provar que tudo que eu estou dizendo aqui. realmente funciona e funciona muito. E, gente, assim, eu já segui a Ju. Acho que eu vou contar essa história. Porque eu acho que vale. Eu já segui a Ju há algum tempo. Eu já tinha até comprado o True Stories lá atrás. Muitos anos. E é isso. Como pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que elas têm princípios e valores dos quais eu comudo. Então, a gente se identifica com as pessoas que são semelhantes a gente. O que a gente crê, o que a gente pensa, o que a gente considera correto. E a Ju é uma sumidade no mundo digital hoje em dia. E isso me fez nem questionar entrar na mentoria. Como eu precisava ter um norte nesse mundo digital, eu escolhi ela como minha mentora. E com uma amiga minha, advogada, eu tenho uma amiga que tem muita mentoria. Ela mexe muito com o direito de família, a Denise Schickman. E eu aprendo muito com ela e vejo a Denise está certa. E é verdade. Se eu pudesse ter uma indicação para a Cris de 20 anos atrás, tenham mentores, tenham pessoas que saibam mais do que você em outros aspectos. Através da expertise dela, da formação, da dedicação, que eu a escolhi como mentora. E aí facilitou a minha vida, né, Ju? Mil por cento. Maravilhoso. Agora é fácil, porque ela entrega de bandeja tudo mastigado, né? Eu só tenho que executar, né? Então, fica mais fácil, né? É isso. A gente médico não tem muito tempo para poder ficar criando, para poder ficar pensando. E já existe um método validado por ela que funciona, de fato, na prática, né? E um método muito humanitário, realístico, de verdade. Então, é apenas... Assim, para mim, só basta executar. Então, é isso que eu precisava, né? O que você sentiu ao aplicar o método, ao aplicar as estratégias? Sentir mais gente chegando no perfil, querendo conhecer. E é exatamente isso que você fala. O perfil tem que ter uma cara... A sua cara, né? É uma cara bonita, uma cara apresentável. Você não vai na missa com qualquer roupa, né? Você não vai à igreja toda esfarrapada. Então, o branding é isso também. Existe o branding do Instagram. Um branding digital. Um branding pessoal. E tudo isso a gente encontra na mentoria. Eu acho, gente, assim... Essa é a semana... É a semana do IMA, né? E a gente... O que eu gostaria de deixar realmente de mensagem é que a gente... A mentoria, de fato, é um diferencial muito grande. Quando a gente tem um ambiente de crescimento, um ambiente próspero, um ambiente onde há muitas mentes pensando, onde há muitas mulheres do bem que querem se ajudar, a gente cresce, a gente vai pra frente, a gente tem ideias, a gente comunga de opiniões, enfim. Então, eu, se eu pudesse realmente indicar uma coisa, é tenha uma mentora, uma mentora que esteja afim com seus princípios e propósitos. E eu tenho certeza que aqui no Método OUZE vocês vão conseguir. Ai, que lindo. Que lindo, Cris. Amei. Amei, maravilhosa. Amei, Cris. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Eu sou muito grata por conviver com você, por te conhecer. E é muito especial, né, Cris? Porque a gente ainda tem uma observação. Que eu e a Cris, assim, a gente tem essa conexão. Eu tenho uma conexão com ela forte, que eu admiro muito ela. E aí, foi muito interessante, porque foi você que me contou, foi meu vizinho, não sei. Mas acho que foi a Cris que chegou e falou assim, Ju, e você não vai acreditar maior. Eu sou sócia do seu vizinho. Não foi, Cris? Você lembra disso? Oi, o Hugo, o Hugo. Beijo. Muito super médico, né? Excelente vascular e meu sócio. É, é, o Hugo é excelente. O Hugo até fez cirurgia no meu pai de... Foi de varizes, eu acho que é esse o nome. Acho que foi, isso. É, é. Também excelente. Meu pai ficou, assim, encantado também. Falei, gente, só podia, né? Porque pra ser sócio da Cris, tem que ser um nível, assim, diferenciado. E o Hugo, eu já sabia que... Não, não, não. A clínica toda é nesse nível. Como é o nome da clínica, Cris? Vecor, Especialidades Médicas. Olha isso, gente. Fantástico, fantástico. Cris, adorei. Muito obrigada por estar aqui, viu? Obrigada por ter aceitado, por contribuir, por compartilhar da sua história aqui com todo mundo. Sei que é uma inspiração pra todas. E vocês que estão assistindo, assistindo pelo podcast, assistindo depois, vale muito a pena vocês compartilharem, né? Compartilhem também com profissionais da saúde que vocês admiram, pra que possam conhecer ainda mais a história da Cris. E também pra quem não é profissional da saúde ou é profissional da saúde, mas quer poder conhecer e ter uma cardiologista. E conhecer, acompanhar também uma profissional que vale muito a pena acompanhar. Acompanhe a Cris lá no Instagram, arroba Cris Pauline com H. Porque ela realmente vale muito a pena acompanhar. Né, Cris? Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí do que a gente faz. Obrigada, Cris. Obrigada. Uma honra ter você comigo e podermos caminhar juntos. Obrigada, amor. Fica com Deus. Uma ótima noite pra você. Pra você também, Ju. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, um último recado aqui pra todo mundo. Nós estamos nas vésperas do IMA de Paciente Premium. Então, se você ainda não se inscreveu, esse é um evento inédito, específico pra profissionais da saúde. Pra você ter um posicionamento premium, ou seja, um posicionamento de diferenciação. Onde você entrega algo diferenciado pras pessoas. E assim você atrai um paciente que procura algo diferenciado também. Então, se você ainda não se inscreveu, vou deixar na descrição desse link, desse vídeo no YouTube. Ou você pode também clicar lá no meu link da bio no Instagram, arrobaju.marquesb pra você garantir o seu ingresso online e gratuito nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Cris, obrigada, amor. Um super beijo. A palavra-chave da aula de hoje é 6D. Envia isso lá no meu direct do Instagram pra você concorrer à consultoria de posicionamento ao vivo, direto comigo. E agora, no fechamento dessa aula, alguns recados importantes. Então, fica aqui até o final. O curso IMA de Paciente Premium começa amanhã. Serão três aulas ao vivo, aqui no YouTube, sempre às 7 horas da noite. Ao longo dessas três aulas, eu vou, de fato, te entregar o passo a passo pra você criar o seu posicionamento premium na internet e atrair todos os dias pacientes premium que valorizam e pagam mais caro pra ter acesso a você. Se você ainda não se inscreveu no evento, é muito importante que você se inscreva e entre no grupo exclusivo do WhatsApp pra participar dos nossos sorteios. E a última coisa, pra gente finalizar, esse curso gratuito, o IMA de Paciente Premium, não é pra todo mundo. É algo exclusivo pra profissionais da saúde, pra profissionais que realmente estão decididas a criar o seu posicionamento premium pra transformar, ajudar e salvar cada vez mais vidas. Esse curso não é pra aquela profissional que quer resultados milagrosos, que só pensa em dinheiro, que quer mais quantidade do que qualidade, que não se importa verdadeiramente com seus pacientes e que quer continuar sendo só mais uma no seu mercado. Não! Esse curso é pra você que é médica, dentista, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e quer realmente usar a presença na internet pra aumentar sim o seu posicionamento, mas principalmente pra impactar positivamente cada vez mais pessoas ao seu redor. Então se você é essa profissional, continua aqui comigo pelos próximos dias e se você conhece algum profissional que você admira, que você torce, quer ver ela tendo mais sucesso ainda, compartilhe essa aula aqui com ela. E é isso, todos os avisos dados, agora eu te vejo amanhã pra nossa primeira aula do nosso evento ao vivo, IMA de Paciente Premium, que começa às 19h. Quem participar do IMA poderá ganhar outros presentes, inclusive um item de luxo que eu vou sortear no domingo. Agora corre no meu direct, manda a palavra-chave 6D pra participar do sorteio da Bolsa de Estudos do Método Wolves e acontecerá amanhã, meio-dia, no meu Instagram, arroba ju.marquesb. Anota na agenda pra você não perder nada e nem se atrasar. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!